Sejam bem-vindos de volta, exploradores e viajantes omni-planetários. Eu sou o Daniel Leite e hoje iremos explorar Anur Vladias, o planeta natal dos Vladats, a espécie do vampiro. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E bem galera, lembrando que Anur Vladias não tem uma imagem oficial, a gente não sabe como é esse planeta de forma oficial. Então por fins de ilustração, eu vou usar aqui a imagem ilustrativa do planeta Anur Vladias em Five Years Later, que é a fancomic feita pelo artista Kuro D'Ars, você já conhece, né? Dispensa apresentações, mas eu vou usar só a fina de ilustração, beleza? Mas assim, Anur Vladia é um dos planetas mais confusos de todos, né? Assim como a própria espécie dele, que são os Vladats, né? Que a gente conhece bem, a espécie do vampiro e o Lord Trance, né? Que ela foi referenciada pela primeira vez nos pop-ups de Ben 10 clássicos, sim. Só que no caso era chamado de Vladich, né? Em vez de Vladats, era Vladich. Depois eu vou explicar pra vocês por que teve essa mudança, essa diferença, né? Mas assim, Anur Vladia é um planeta interessante da gente pensar, da existência dele, né? Porque, se você parar pra pensar, não devia existir esse planeta. Por quê? Por causa que os Vladats, eles são predadores naturais de quem dos Transilianos, né? Que é a espécie do Frankenstrike, do Dr. Victor. E a gente sabe que existem espécies alienígenas em Ben 10 que eles dividem o mesmo planeta. Como, por exemplo, em Terradino, né? Que, inclusive, já teve uns alienígenas de Terradino. Que a gente sabe que os Vaxasaurianos e os Turbossaurianos, eles dividem o mesmo planeta. E os predadores dos Vaxasaurianos são os Tiranópolis e eles também habitam lá. Tanto quanto também a espécie do Escarábola e os Atrocianos, a espécie do Opiós, também habitam o mesmo planeta. Então, por que que os Transilianos e os Vladats não são do mesmo planeta, né? Mas porque, assim, na verdade, agora, realmente era pra ser assim, né? Era pra os Vladats, eles pertencerem a Nurtrêncio, né? Ser o planeta natal deles, já que eles são os predadores dos Transilianos. A lógica é essa, né? Eles habitarem o mesmo planeta. E o interessante é isso, né? Que o Vampiro é o primeiro predador racional que a gente teve conhecimento, né? Só que não o primeiro que a gente viu, porque foram apresentados os Aliens antes do Vampiro, que a gente poderia considerar como predadores racionais, predadores sapientes, como os Vulpimansers. O Bicho é um alienígena racional, né? Só que ele tem um aspecto selvagem, né? Animalesco. Ele pode ser considerado um predador no planeta deles, né? Vulp. Ela aparente, né? Ter esse porte, assim, de predador, né? Mas o que a gente pode considerar como um exemplo bem legal são os golfinhos, né? Porque os golfinhos, eles são animais da Terra, mas que estão no Omnitrix, né? Confirmado pelo Dwayne Macduff. Por quê? Porque eles têm um nível de sapiência, né? Que é considerável o suficiente pra estar no Omnitrix, né? Que assim faz com que eles também sejam predadores racionais que estão no Omnitrix. Mas voltando aqui, galera, aos Vladats, eles têm uma história de fundo muito interessante. Que, basicamente, assim, os Vladats, eles já habitaram o planeta. Anur Transeo, né? Após o abandono de Anur Vladia, que também é o planeta natal dos transilianos. Eles já foram os predadores dos transilianos e também os usaram como escravos e animais de carga. Os Vladats foram exterminados pelos transilianos, né? Que se levantaram contra eles, né? Com eles usando energia pironita capturada, né? Isso foi confirmado por um pop-up e também foi reforçado pelo Derek White. Eles usaram pra incinerá-los e matá-los. E isso, há algum tempo, uma das duas mudas começaram a adquirir a amostra de DNA pro Omnitrix. Aí, por isso que, originalmente, o Omnitrix não tinha o DNA Vladat. Agora, falando de Anur Vladia, a sua paisagem, que é descrita pelo Derek White, é uma vasta rede rochosa em forma de colmeia e criptos subterrâneos em cavernas de catedrais. As cavernas mergulham tão profundamente na crocha do planeta que ficam isoladas de qualquer luz. Isso faz total sentido por causa que os Vladats são vampiros, né? E vampiro se transforma em mocego, né? O vampiro até mostrou essa habilidade na série. Então, tem total sentido, né? Eles ficam até na posição do vampiro, né? De cabeça pra baixo, assim. E como foi dito, né? Anur Vladia está abandonado e inabitável. Já que toda a vida foi expurgada do mundo durante o extermínio dos Vladats. Após o extermínio, o próprio planeta Anur Vladia se tornou um planeta morto-vivo. Nenhuma vida pode mais existir ali, nem mesmo a vida mais resistente. Nem os Sapiens Celestiais, nem Hectonuritas, nem um Tardigrate. O planeta é tão poderoso que o simples fato de estar em sua órbita começa a drenar a força vital dos seres vivos. Isso é interessante por causa que ele está falando aqui que basicamente a Anur Vladia suga a sua mana só de você estar na sua órbita. Só que ele fala dos Hectonuritas, né? Os Hectonuritas podem sobreviver nesse planeta. Só que a gente sabe que eles não têm mana, né? Eles não têm força vital. Só que o Dereck falou que ele tem essa forma de acabar com os seres vivos que vão pra lá, né? Que é drenando a energia. Mas ele não falou de outras formas que ele pode acabar com os seres vivos. Então, no caso de Hectonuritas, pode ser através de outros meios, né? E sobre os Sapiens Celestiais, galera? Tipo assim, o Sapiens Celestial foi puxado pelas garras de Anur Vladia, pereceria, ou seja, morreria. No entanto, se um grupo dos Sapiens Celestiais se reunisse e fosse capaz de concordar interno e externamente pra combater o planeta, todos seriam capazes de sobreviver. Tudo isso falado pela Main of Action, né? Que é o grupo que criou o Ben 10. Ele até falou assim que Anur Vladia foi chamado de aberração por eles, né? Devido a sua capacidade de afetar até os Sapiens Celestiais. Só que é assim. Ele não tá querendo dizer assim que os Sapiens Celestiais só vão conseguir sobreviver em Anur Vladia se for um grupo dos Sapiens Celestiais que se reunisse. Não. Eles quiseram falar no grupo dos Sapiens Celestiais, né? Se eles se reunissem, se eles concordassem entre si, eles poderiam combater o planeta. Mas isso não significa que um só Sapiens Celestial ele possa, né? Se as personagens entrariam em acordo e tudo mais, quer dizer que ele não possa combater o planeta. Um só Sapiens Celestial pode ter o poder pra isso. Ele não depende de um grupo. Mas é porque ele quis mencionar essa questão do grupo, entendeu? Vamos esclarecer tudo a respeito dessa confusão, né? Que eu falei lá no começo do vídeo, ah, Vladate, só que nos pop-ups tava escrito como Vladite e tudo mais. Pronto. Vladate é um erro ortográfico da palavra Vladite, né? O nome era pra ser isso. Vladite, como eu mostrei pra vocês nas curiosidades dos pop-ups do clássico, né? Tudo isso se originou em 26 de abril de 2008, né? Quando a página foi criada pela primeira vez pelo usuário Demonic Knight. E esse cara foi o responsável por cometer esse erro ortográfico. Vladate em vez de Vladite, né? Aí, eventualmente, o episódio do universo, o vampiro contra-ataque, se referiu à espécie como Vladate, assim, canonizando essa grafia como Vladate. Já em relação ao nome Anu Vladia, não aparece em nenhuma mídia ou mercadoria oficial nenhuma informação revelada por meio de curiosidade pop-up. A sua primeira aparição seria no dia 15 de abril de 2010, quando o usuário Demon22Baby adicionou Anu Vladia à página do sistema Eno, né? Apresentando o planeta como o mundo natal dos Vladates em vez de Anu Trance. Então, o diretor de as-bidas universidades e membro ativo das reuniões de background, mais tarde, ele apresentaria informações básicas sobre Anu Vladia ao ser solicitado diretamente em 26 de outubro de 2014. Então, aparentemente, ele não sabia que Anu Vladia era um planeta feito por fãs. O nome e tudo mais foi feito por fãs. Os criadores da série Amel Fiction, em maio de 2018, né? Eles também não sabiam disso, né? Que tudo isso foi feito por fãs. Então, aí é por isso que eu falei, entendeu? Que a canônia de Anu Vladia acaba sendo duvidosa, né? E essa questão do erro aí dos Vladates. Tudo isso foi causado pelos fãs, né? E acabou se tornando oficial. Por quê? Porque o Dead or White, que era um cara que estava ali presente, né? Nas reuniões, nos episódios. E a minha oficina, os criadores falaram de Anu Vladia e tudo mais. Então, acaba sendo canônico. Isso é muito interessante, né, galera? É uma coisa confusa e tudo mais. Mas, no geral, acabou sendo canônico sem querer. Mas a gente tem que agradecer aos fãs. Porque eles acabaram, de certa forma, dando origem a esse planeta muito interessante, né? A gente tem que analisar, né? Que é o planeta inabitável, muito poderoso, né? Um dos Homeworlds mais poderosos de B-10. Inclusive, eu fiz um list, né? Do Top 10 Homeworlds mais poderosos dos aliens de B-10. Mas esse foi o Mundos Alienígena de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like. Inscreva-se no canal se você é membro. Ative o sininho. Falou e tchau!